O Espaço Cris Sebrae tem como objetivo apresentar a economia criativa para o público que visita a feira. Aqui a gente tem ações como desfiles de moda, exibição de curtas-metragens, também conteúdos para falar um pouquinho sobre o mercado audiovisual e também da moda. Além disso, aqui a gente está fazendo uma ação voltada para agentes públicos de cultura, porque a gente tem um eixo que a gente trabalha de políticas públicas e a gente aqui trouxe alguns conteúdos para falar também sobre fomento, sobre patrimônio, sobre como os recursos de cultura podem ajudar a alavancar também a atividade empreendedora. Foi um espaço criado para que a gente possa trazer os microempreendedores do estado de São Paulo para venderem e comercializar os seus produtos aqui na Feira do Empreendedor. Então são empreendedores bem pequenos que precisam desse apoio do Sebrae, tanto para a geração de renda quanto para alavancar suas vendas aí no seu negócio. Bom, aqui a gente tem diversos tipos de negócios, nós escolhemos cinco setores principais, onde aqui nós começamos com o Afro, então a gente traz os empreendedores que fazem produtos, pensando na cultura africana, nós temos papelaria, pensando aí na papelaria criativa, nós temos a parte de comidinhas, então trazendo várias comidinhas aí regionais, temos também o espaço de artesanato, que a gente tem uma variedade muito grande de produtos e no final nós temos modos e acessórios. Tem sido uma experiência maravilhosa, o conjunto do pessoal do Sebrae tem sido parceiros, assim, Norte e Sul estão levando o nosso cartão, sabe, estão falando do nosso produto e a gente amou a feira, é a primeira vez de várias que vamos participar. Não vamos parar! Para mim a experiência está tendo bastante palestras, né, que isso edifica o nosso conhecimento, trazendo aí uma abrangência na nossa área também, tanto de marketing quanto em outros aspectos, parte financeira também, de poder aprender um pouquinho mais e aí alavancar a nossa empresa. E o Felipe do Empreendedor agrega também todos os empreendedores, né, tanto mulher quanto homem que empreende, para poder, assim, mostrar o seu serviço para a população, muitos não conhecem, tanto é que no nosso meio, muitas pessoas que eu percebi hoje não conhecem o 3D. Isso, para a nossa empresa, isso foi bastante bacana, porque as pessoas conheciam, pôde conhecer, tocaram, algumas pessoas que nos pararam no meio do caminho, posso ver? Para poder sentir aquilo que... E conhecer também os produtos de cada um.